Hoje é sexta-feira! 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 Na tirada do século A curada voraz Nos guardam exércitos Que nos guardam da paz Que paz A paz do mal Um grito de horror Um fato normal Um instante de dor E medo de tudo Medo do nada Medo da vida Assim encartilhada Nesse mundo assim Vendo esse filme passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo passar